Gabriela tem apenas 13 anos. Por meio de um programa da USP, ela e outras quatro meninas desenvolveram um aplicativo para ajudar mulheres a denunciarem casos de agressão. Como agora as mulheres estão sozinhas em casa com marido, filhos, a gente achou que seria muito importante a gente criar um aplicativo que possa proporcionar para elas uma denúncia, caso de abuso, de violência. O nome escolhido é uma homenagem à deusa grega Diana. O aplicativo imita um leitor de livros para não levantar suspeitas no momento de fazer uma denúncia. Inicialmente, quando você abre a página, ele abre como um livro, como um aplicativo de leitura, certo? E depois que você clica em um dos livros, ele abre a denúncia, ou após denúncia, um mapa com algumas delegacias. Todo o trabalho foi feito de forma online por causa da pandemia, desde a reunião do grupo até o recebimento das mentorias. Seria mais legal para todo mundo ter essa interação pessoal, mas infelizmente não foi possível e realmente elas fizeram um trabalho incrível. O aplicativo recebeu o segundo lugar na competição da Tecnovation Girls, uma liga com representantes brasileiras e que busca fomentar o desenvolvimento tecnológico entre o público feminino. Depois de se destacar nesta etapa, a ideia está voando longe. Elas agora vão representar a América Latina na cúpula mundial, um desafio que se une à responsabilidade. A ideia do aplicativo foi 100% delas, a execução foi 100% delas. Elas estão aí muito bem posicionadas para serem líderes na próxima geração. Realmente foi uma surpresa ter recebido essa notícia e também logo em seguida veio o orgulho como pai. Independente do resultado, ela já sonha em levar o aplicativo para frente. Muitas meninas, as meninas do meu grupo também acharam a ideia muito boa e acharam que tem como levar para frente para um dia ser um canal de denúncia.